E a gente segue por aqui levando a informação, é claro, né, do TVC Agora é isso, é informação, é dicas e, claro, entretenimento sempre que puder. Agora nós vamos até Campo Grande com o Gerson Vassoff, que traz os destaques lá da capital. Bom dia, Gerson! É uma operação aí o resultado dessa operação, não é? Exatamente, bom dia pra vocês, bom dia pra todos aí em Três Lagoas também. Bem, falando sobre uma operação, então, que foi realizada durante esse final de semana, ao menos 210 policiais penais de Mato Grosso do Sul, então, participaram da sexta fase da Operação MUT, uma ação de âmbito nacional coordenada pela Secretaria Nacional de Políticas Penais, vinculadas ao Ministério de Segurança Pública. Bom, os policiais, então, vistoriaram aí 32 celas aqui em Mato Grosso do Sul e foi realizada a transferência de 29 internos para outras unidades. Os resultados ainda das apreensões feitas durante essas buscas ainda vão ser divulgados pela Senapen. Bom, o trabalho foi concluído durante o final de semana e em Mato Grosso do Sul a operação durou três dias e foram concentrados esforços em quatro unidades prisionais de Campo Grande. O estabelecimento penal Jair Ferreira de Cavalho, a máxima aqui da capital, o Instituto Penal de Campo Grande, o Presídio de Trânsito e também o Centro Penal Agroindustrial da Gameleira. No Estado, as ações foram coordenadas pela GISP, a Gerência de Inteligência do Sistema Penitenciário e também pela Diretoria de Operações da AGPEN, a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário. Realizado, então, em 27 estados e no Distrito Federal, a operação tem como principal objetivo intensificar o combate à comunicação ilícita dentro dos presídios e também o combate para desarticular organizações criminosas atuantes dentro dos próprios presídios. Então, quem quiser saber mais detalhes sobre essa operação, já tem uma matéria completa lá no nosso portal SN67. E só aproveitando o tempo aqui, Zé, para trazer outro destaque também do nosso portal SN67, nessa manhã, então, duas rodovias aqui de Mato Grosso do Sul amanheceram interditadas, tá? Um trecho na BR-262 e outro trecho na MS-384, elas ainda seguem interditadas por conta de manifestações de integrantes do MST. Então, eles ainda estão por lá, eles iniciaram a manifestação nessa manhã, nessa segunda-feira, por conta de um evento que está sendo realizado aqui na capital. Esse evento é a segunda reunião de monitoramento do Plano de Ação para a Reforma Agrária em Mato Grosso do Sul, sendo realizado na sede do INCRA, aqui em Campo Grande. Então, eles aproveitaram também essa data para realizarem a manifestação deles. Eles querem saber mais sobre como vai ser essa reforma agrária e também querem ter um contato direto com o presidente do INCRA Nacional, o César. Então, eles estão aí nessa manifestação e esses dois trechos da BR ainda continuam interditados. Para quem quiser saber mais detalhes, já tem também uma matéria completa lá no nosso portal SN67. Legenda por Sônia Ruberti